Para ferver água, encha uma panela e coloque-a no fogão em fogo alto. Aguarde até que a superfície comece a produzir vapor e borbulhar constantemente, para depois adicionar a comida. Se quiser purificar a água para beber, aqueça até começar a borbulhar constantemente e deixe-a fervendo por alguns minutos antes de tirar do fogo para esfriar.